O Bahia é o fundo, mula! O Bahia é o fundo! Eu vou ser descarado! Eu vou pegar essa hora! Eu já deram o Bahia é o fundo! O Bahia é o fundo! O Bahia é o fundo, rapaz! O Bahia é o fundo, rapaz! O Bahia é o fundo, rapaz! Filma essa puta aqui! Isso aqui é a vitória! Oi, oi, oi Eu sou ex-vitória, rapaz Eu sou ex-vitória Quem é que oitou a desgraça dessa, rapaz? Quem é que aguenta? O Bahia é o mundo Sai da casa, sai A casa agora é a tua, rapaz Filha da puta Aqui é o colossal Pega o colossal A macra e ciúma Pega a puta Sai tudo, camarada de puta Aqui é vitória e desgraça Aqui é meu reduto